A experiência de Angola na resolução de conflitos na região dos Grandes Lagos vai ser partilhada este sábado na 5ª edição do Fórum de Paris sobre a Paz, que teve início esta sexta-feira, 11 de novembro, na capital francesa. A ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringot Allen, chefia a delegação angolana que participa neste evento, que decorre sob o tema Superar a Multicrise, visando prevenir a polarização global destrutiva que compromete os esforços coletivos.